Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês puderam ler aqui embaixo, eu vim trazer mais um recebidos da loja da Fabi Rodrigues E esse recebidos é do mês de maio, então eu vou mostrar tudo que veio nessa caixinha Depois de mostrar o recebidos, que é bem rapidinho, vou mostrar como fazer o DIY que vocês já viram aqui no título e também pela foto, o que que é Todas as informações da loja eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Corre lá no site pra conferir as promoções e também segue eles no Instagram Espero que vocês gostem desse vídeo e bora conferir esses recebidos Primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse cubinho aqui de isopor Régua niveladora pra nivelar a massa de biscuit e deixar ela num nível só, né? Bem retinha Recebi também esse óleo mágico aqui da loja da Fabi Rodrigues Próximo item que eu recebi foi essa cola aqui, ó, da TechBond Cola branca, PVA extra, que eu estava super precisando Continuando também no setor de colas, recebi essa cola aqui com a logo da loja da Fabi Rodrigues Recebi também micro bolinhas, micro bolinhas de isopor Aquelas bem pequenininhas, mini boleadores coloridos, super fofos Olha que coisa linda, gente, ó Muito fofo Veio pra mim também essa tesourinha aqui, ó, com o formato de um passarinho Super fofa, que eu já usei, porque já tá aberta Nessa caixa também veio pra mim esse alicate de bico Que eu já usei também e adorei Veio esses contrapinos aqui Pra quem me pergunta onde eu compro, né? O contrapino, eu peço lá na loja da Fabi Rodrigues E tem na cor dourada e também na cor prata Então lá tem esses contrapinos aqui e é super baratinho Veio também esse colar de bolinhas aqui Que costuma usar em chaveiro Veio também o fechinho pra fechar esse colar aqui Esse cordão de bolinhas Esse item que eu recebi eu vou mostrar mais de perto Porque são bem pequenininhas Que foram essas mini bolinhas E por último recebi essa textura aqui Que é de cauda de sereia Então num próximo vídeo eu vou mostrar como que usa essa textura E vocês vão ver como que fica super legal Pra fazer em algumas peças ou até mesmo chaveiros Foram esses os produtos que eu recebi da loja da Fabi Rodrigues Vou deixar todos os links desses produtos aqui embaixo na descrição do vídeo Pra facilitar na hora de vocês procurarem E agora bora conferir esse DIY que tá muito fofo Pra fazer o unicórnio vamos precisar de um cubo Que eu mostrei aí no recebidos Que tem lá na loja da Fabi Rodrigues E o que eu fiz foi cortar ele mais ou menos do tamanho Da cabeça do unicórnio Do funko do unicórnio Eu vou deixar uma foto aqui na tela Pra vocês terem mais ou menos uma noção E aí eu fiz com um formato meio oval Dando uma curva aqui ó Tá vendo? E ficou assim mais ou menos a cabeça do unicórnio Vou pegar a massa branca que também é da loja da Fabi Rodrigues E vou envolver a massa nesse isopor Depois de envolver a massa no isopor Eu vou deixar o mais liso possível Depois de deixar bem lisinha a cabeça Agora vamos pegar uma bolinha branca E fazer o nariz E eu vou colocar aqui ó E o nariz dele é um pouquinho pra frente Eu vou fazer meio que um triângulo aqui com essa massa Vai ficar assim Tá vendo? Tem que ter essa diferença aqui do focinho Agora eu vou fazer o corpinho Pra fazer o corpinho eu vou usar um pedaço de isopor Que eu fiz mais ou menos num formato aqui do corpinho Ele tem essa bundinha aqui Arrebitadinha Vou envolver o isopor no biscuit Depois de fazer a cabecinha e o corpinho Juntar um no outro E pra ajudar nisso Eu vou usar um palito de dente Pras perninhas e pros bracinhos Vamos fazer rolinhos Vou pegar o dedinho e fazer assim ó E vou cortar no meio Aí eu vou achatar assim ó A bolinha Como se fosse uma coxinha Só que eu vou achatar aqui Eu vou colocar uma parte rosa aqui Eu vou usar a massa da Fabi Rodrigues A diamante rosa Pra fazer os detalhes rosa da patinha do unicórnio Coloquei a parte rosa nos bracinhos e nas perninhas E já uni tudo aqui no corpo Então ficou assim Uma bolinha pequenininha Eu vou fazer a linguinha que ele tem E vou colocar aqui embaixo A linguinha Pra fazer o rabinho Eu vou fazer esse formato aqui Como se fosse uma gotinha Mas afinando bem aqui na pontinha Vou fazer de vários tamanhos E aí eu vou juntar uma na outra Colar aqui atrás na bundinha dele Pra fazer a parte desse cabelinho aqui dele Três tiras de biscuit na cor rosa E eu vou cortar em regular Os cabelinhos Pra ficar um grande Pra ficar um pequeno E aí pra não ficar com essas pontas assim Eu vou dar uma arredondada Aí eu juntei os três aqui ó As três tiras né Que eu fiz Vou colar aqui na cabeça Então pega desde lá de cima Até aqui embaixo E aí pra dar um volume a mais E um acabamento melhor aqui nas laterais Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o rabinho Vou fazer pequenas gotinhas E colando aqui Ó e ficou assim ó Agora eu vou fazer as orelhas E o chifre do unicórnio Fiz as orelhinhas Que é assim Bem simples Com um toque de rosa aqui Dentro E o chifre eu fiz de amarelo Então eu fiz um cone E fiz as marcações do chifre Pra fazer o detalhe do nariz Eu fiz uma cobrinha bem fininha E vou colocar aqui em volta Do nariz do unicórnio E pra finalizar o unicórnio Eu fiz os olhinhos com a massa preta E com a canetinha permanente Eu fiz os detalhes do nariz E ficou assim o resultado final Do Funko Pop Do Fluffy Do meu malvado favorito Tentei fazer parecido ao máximo É lógico que ficou um pouquinho diferente Mas eu espero que vocês tenham gostado Bom então foi isso o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do DIY Eu fiz esse Funko Pop do unicórnio Do meu malvado favorito Pra comemorar a estreia Que foi ontem né Na quinta-feira do filme Pra quem não sabe Eu sou muito fã Do meu malvado favorito E também dos Minions né Pra quem não sabe Eu tenho uma coleção inteira aqui E também esse grandão Enfim Tenho caneca Tenho copo Eu sou muito apaixonada Por esses amarelinhos E também pelo filme E pra comemorar a estreia Eu fiz o Funko Pop do unicórnio Que eu achei super fofo E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Pra eu saber que vocês realmente gostaram E também se vocês clicarem bastante Em gostei E também me deixarem sugestões aqui embaixo Quem sabe eu posso trazer Um outro modelo de Funko Pop Se inscrevam no canal Ativem as notificações Isso é muito importante Pro YouTube te avisar Quando tem vídeo novo E toda segunda, quarta, sexta e sábado Tem vídeo novo aqui no canal Então eu espero todo mundo aqui Comentem bastante Deixem seu like Me sigam no Instagram Porque quando eu não estou aqui no YouTube Eu estou por lá Conversando e respondendo vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau